Nesse vídeo eu vou te mostrar o único cupom disponível no AliExpress, que pode ser usado em todas as compras. Bora lá! Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você nunca comprou no AliExpress, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado de como fazer uma compra passo a passo no AliExpress se você nunca comprou da plataforma. É bem difícil o AliExpress liberar cupom de desconto, mas eles liberaram por conta das promoções de carnaval. Na verdade, tinha vários cupons disponíveis, mas eles simplesmente sumiram da plataforma. O cupom de desconto é válido tanto para produtos nacionais quanto também para produtos internacionais e ele dá R$15 de desconto, mas infelizmente ele possui valor mínimo de compra, tá? Você precisa comprar determinado valor para você ganhar os R$15 de desconto. Uma coisa muito importante que eu preciso lembrar vocês é, no AliExpress infelizmente não é possível fazer compras nacionais e internacionais ao mesmo tempo. Você só vai conseguir fazer a compra nacional e internacional separadamente. E outra coisa muito importante também é que esse cupom vai expirar no dia 16 agora desse mês de fevereiro. Então se você for utilizar esse cupom, corre para usar antes que ele expire. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo. Toda semana tem muito vídeo de compra, dicas de cupom de desconto, cupons de frete grátis. Então se inscreve para você não perder nenhum vídeo. Agora bora para o meu celular que eu vou mostrar o cupom para vocês. Estou aqui no aplicativo do AliExpress, eu vou vir aqui em Carnaval de Ofertas e já vai aparecer cupom de R$15 de desconto. Ele é válido pessoal para as compras acima de R$150. O código do cupom é o código BRCA15. Já vou clicar aqui no meu carrinho para a gente fazer o teste aí com esse cupom. Bom, a minha compra aqui é uma suposição, tá gente? Não vou fazer essa compra, é só para me mostrar o cupom para vocês mesmo. A minha compra aqui no caso deu R$298,31. Bom, independente do valor que você comprar, você vai ganhar R$15 de desconto atingindo o valor de R$150 ou mais. Vai ser só R$15 de desconto, beleza? Bom, eu vou clicar aqui em Continuar. E aqui em Economia D vai ter o valor de desconto que eu ganhei nessa compra. Eu vou clicar aqui em cima desse valor. E o cupom já foi aplicado automaticamente, ó. De moedas, pessoal, eu tenho muitas moedas. Só que eles descontam uma pequena partezinha bem pequenininha ali na minha compra. Eu ganhei só R$1,92. Apenas 37 moedas, tá? O desconto aí dos vendedores que eu comprei no total deu R$11,54. E aqui em AliExpress Cupons vai ficar o código do cupom, ó. Cupom AliExpress. Se eu clicar aqui em cima, vai aparecer o código do cupom que foi aplicado automaticamente, ó. O código BRCA15, tá? E assim que você atingir o valor de R$150,00, tanto em lojas nacionais ou internacionais, o código do cupom será aplicado automaticamente. Não vai ser necessário você digitar, tá? Aqui fica os códigos promocionais, aqui onde você digita o cupom. Eu vou digitar aquele cupom só pra me mostrar pra vocês, ó. BRCA15. E vou clicar em utilizar. Não vai mudar absolutamente nada, ó. Só código inserido com sucesso, tá? Aqui em código promocional ele não aparece. Ele vai aparecer aqui em economia, ele vai aparecer aqui, tá? Junto com as moedas e os descontos do vendedor. Deu pra vocês entenderem? Depois vocês só selecionam aí o seu método de pagamento que você vai utilizar pra fazer a compra, tá? Lembrando que o AliExpress participa oficialmente do programa da remessa conforme. E a taxa de CMS é cobrada na hora da compra. A taxa de CMS aí no AliExpress, se eu não me engano, pra algumas pessoas é 17% ou 21%. Tá sofrendo algumas alterações, dependendo da região que você morar, tá? Pra você não ser taxado de forma alguma, você não pode ultrapassar o valor de 50 dólares. Que hoje daria aí mais ou menos uns 245, beirando uns 250 reais. Lembrando, outra coisa muito importante também, que muitas pessoas ainda têm dúvidas, é se compra nacional é taxada. Não, gente, vocês podem comprar 300, 400, 500 reais em compras nacionais, que você não será taxada, você não será taxado, tá? Só compras internacionais, beleza? Depois é só clicar em pagar agora e finalizar o seu pedido. Eu espero muito que eu tenha ajudando vocês com esse vídeo, espero ter informado vocês da melhor forma possível. Se mesmo assim ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer o possível pra responder todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!